E dá pra cortar. Vai, vai. Depois de trabalhar toda semana Meu sábado não vou desperdiçar Já fiz o meu programa pra essa noite E já sei por onde começar Um bom lugar para encontrar Copacabana Pra passear pra beira-mar Copacabana Depois um bar A meia-luz Copacabana Eu esperei por essa noite uma semana Um bom jantar Depois dançar Copacabana Para se amar Um só lugar Copacabana A noite passa tão depressa Mas vou voltar lá pra semana Copacabana Se eu encontrar Um novo amor Copacabana Depois um bar A meia-luz Copacabana Copacabana Eu esperei por essa noite Uma semana Um bom jantar Depois dançar Copacabana Copacabana Pra se amar Pra se amar Um só lugar Copacabana 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 Copacabana